Esse é o Pique, bebê, há cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo Te pego com muito prazer, nessa linda de você que é aí eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica tão estranha diá, ó Deixa eu bota meu boneco 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 Só Viola Tá me chamando de professor Sabe que na cruz eu sou perversa Às vezes só quero beijinho Na mão, né? Só quero Te pego com muito prazer Na excelência de você quer e eu quero Sabe que o pó é pra verso Sabe que o pó é pra verso Só vou te pedir uma coisa, sobe, 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 sobe Você fica só sonhadinha Deixa eu voltar meu boneco 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 Toma, toma Se volta, meu boneco Se volta, meu boneco Vem cheque Se volta, meu boneco Vem cheque Se volta, meu boneco Vem cheque Viola, viola, viola Passi com produção Passi com produção Pra meter o passivo Balança o pescoço Balança o pescoço Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Eu vou mandar pra ela, veja Eu vou mandar Sobe, 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 sobe Do, do, do Se volta, meu boneco Se volta, meu boneco Vem cheque Se volta, meu boneco Vem cheque Toma, toma Se volta, meu boneco Se volta, meu boneco Vem cheque Vem cheque Fla o que é meu poréco Fla o que é meu poréco Fla o que é meu poréco